Oi, tudo bem com vocês, meninos e meninas? Relevem minha voz, eu tô ainda muito gripada, meus amores. É uma gripe que nunca querendo me deixar de forma nenhuma. Essa veio pra zucrinar, entendeu? Tô tomando antialérgico, tô com a voz assim, não tô assim disposta, tô bem disposta, mas tô vindo aqui gravar um vídeo porque eu tô querendo, como eu falei no outro vídeo meu, eu estou querendo passar todos os vídeos de comprinhas pra ficar com o vídeo do sorteio, tá? E depois, além do vídeo do sorteio, galera, eu vou tá com o vídeo dos agradecimentos. Não sei quem assiste meu vídeo viu que eu falei lá que eu vou falar de todos os nomes, o que pediram pra mim, o tipo de carinho que deixou. Em todos os vídeos, pelo menos os 15 vídeos aí, eu vou tá pegando, tá, meus amores? E vou tá passando, nós vamos tá conversando, vai ser um vídeo de agradecimento e um vídeo de mandar beijos e falar, assim, de carinho de cada um e de cada um, tá? Então, bora lá que esse vídeo de hoje, ele é um vídeo de produtos que eu comprei da Avon, não tem muita coisa, mas comprei, e coisinhas da China, tem bijus, tem tudo que vocês gostam, eu sei disso, como sei! Mesmo assim, com gripe, eu não posso deixar cair a peteca, porque eu tenho que estar bem, estar alegre, pra também tá alegrando aí que quantas pessoas, às vezes, tá pior do que eu, não é, gente? Nesse mundo aí, né? Então, vamos ficar alegre diante das dificuldades, enfrentar, é que nem é isso daí, toma remédio, não sarou, vai pro médico e por aí, bora lá! Então, vamos começar com o nosso vídeo aí, que tem bastante coisinhas, tá? Não fiquem bravas comigo, por favor! Vamos pra Avon primeiro, porque eu vou ficando livre da Avon, né, gente? Eu não gosto de ficar livre da Avon, né? Como sempre, sempre vai ter comprinha da Avon. Meninas, eu comprei da Avon, vou começar por esse produto aqui, Releve minhas unhas, ó, eu nem tive tempo de fazer unha, essa aqui tá descascando, essa quebrou, tá, galera? Minha unha quebrou! Então, vamos começar nossa conversa também! Essa unha aqui quebrou bem... A sorte que não quebrou no topo, mas deu pra recuperar, aí eu dei uma cortadinha nas outras, ó, mas elas estão bonitas ainda, eu... Tá bem menor, tá? Tá bem menor, tive que cortar todas, Mas tô novamente na lida aí, pra elas crescerem, tá, meus amores? Então, bora lá! É, eu comprei essa bucha aqui da Avon, essa buchinha que eu achei super interessante, vou pôr o óculos, tá, galera? Só pra tá olhando. Chama Esponja Banho Nylon, ela é assim, meninas. Ela vem com essa alcinha pra você colocar no banheiro, Aí, aqui, você abre ela, o que eu achei interessante, que aqui, ó, você vai abrindo e coloca o sabonete aqui dentro, ó. Aqui dentro, você enfia o sabonete, e aí, você vai com o sabonete, você não precisa tirar o sabonete daqui de dentro, tá? Até ele acabar. Achei a proposta bem legal, e... deixa eu ver aqui, vou pegar no chão, tá? Pera só um pouquinho que a notinha caiu no chão. Ai, meu Deus, a notinha caiu no chão, gente. Olha lá atrás da baderna, não reparem. Deixa eu ver quanto custou essa buchinha. Ela custou R$5,99, tá, galera? Porque a notinha tá aqui, da minha conta, ó. Da minha compra, né? Faltou muita coisa. R$5,99, eu achei a proposta maravilhosa, e ela é rosa, tá? E os dentes... Ela é rosa, tá? Então, R$5,99, quem gostou da proposta, na Vão Casa, tá? Colocando aqui. Aí, comprei esse Miracúticle. Miracúticle? Cúticle? Das ponta. Mas é aquele que você passa na unha, minha unha é tudo feia, olha aí, é tudo já se cascando. E é pra você passar pra tirar cutícula, mas eu gosto de passar nos pés. Eu acho bem legal pra passar nos pés, tá? E esse aqui custou R$6,22, tá? Todo mundo conhece, né, gente? É um produto muito bom, muita gente gosta, né? Deixa eu ir colocando aqui. Gente, comprei um batom mate pra experimentar, pra ver como é que é, ó. O papelzinho tá aqui, tá? Do batom. E eu comprei essa cor aqui, que é o rosado, rosado ultramate, tá, meus amores? Deixa eu ver aqui. É... E não era o rosado, tá, gente? Era o malva ultramate. Mas nem o rosado a gente vai usar, porque ele é muito bonito. Ó, eu achei ele muito bonito a proposta, tá? E vamos lá. Ele é assim, é um nude mais escurinho. Eu gostei bastante, por isso que eu fiquei, eu nem quis trocar. Aí os próximos eu vou pedir, porque eu tinha pedido, era o malva, tá? Mas aqui, ó, tá, meus amores? E eu gostei, eu achei a proposta bem legal, ele é sequinho, não testei ainda, porque pode ver que ele tá bem novinho, ó. Não testei. E aí eu vou testar, e vou pedir as outras cores, conforme eu vou gostando, tá? Vamos ver. Como é que é que ele vai se comportar. Ele é sequinho, e parece bem sequinho, tá? Aí, meus amores, eu comprei, comprando esse aqui, essa bolete íntimo, o meu é de floral delicado, delicado, você ganhava o menorzinho. Eu achei a proposta, você podia escolher, ou você escolhia o menorzinho, ou o lenço íntimo. Mas eu preferi o menorzinho pra levar em viagem, eu achei bem legal a proposta, e deixa eu ver quanto foi, sem óculos, ninguém consegue ver nada, gente, ninguém. R$14,99. Então, R$14,99 os dois, tá? Achei bacana a proposta, tá bom? Comprei um esmalte daquela Lívia Pro+, e a cor que eu comprei foi o Nude Chique. Olha que coisa linda, gente, olha que bonita. Essa cor mesmo, ele é um nude maravilhoso, um nude muito, muito legal, ó. Eu tô doida pra testar ele, achei bem legal, o vidrinho é maravilhoso, eu tenho outras cores já dele, combina até com esse batom, ó, porque ele é bem bacana, é uma pegada nude aí, né? Eu achei lindo, eu vou usar, depois a gente faz o esmalte, o esmalte do dia, que eu não tô fazendo, porque como eu não fiz minhas unhas hoje, hoje eu tô cansada, mesmo com gripe, eu já tive que fazer uma faxina aqui em casa, aquela faxina assim, gente, não é faxina não, tá? Aquela faxina pra colocar as coisas em ódios, então eu tô bem cansada, e as minhas unhas já começaram a descascar, porque, claro, dona de casa sabe que unhas com esmalte não dura tanto, né? Tá, meus amores, vamos continuar. Comprei o lápis de sobrancelha, a minha cor é o castanho amoreno, mas eu não vou abrir esse, tá? O lápis eu paguei R$15,99, porque eu já tenho um aberto, abri pro lado errado, abri, ó, eu já tenho um, gosto demais da pigmentação desse lápis, pra passar na sobrancelha, eu gosto muito, ó, inclusive eu tô usando, meio rápido assim, passei só pra fazer o vídeo, e esse lápis aqui já é o terceiro ou quarto que eu uso, eu amo esse lápis da Avon, do sobrancelha. Aí, meus amores, veio também, que eu tava muito doida, doida, apaixonada por elas, e veio, não sei como, né, gente, porque faltou bastante coisa, a Avon é muito chata nesse ponto, deixa o cliente, não é a consultora, tá, gente? Porque ela traz tudo direitinho, mas, é, a Avon, o problema da Avon é que ela não manda, sabe, as coisas direito, é tipo assim, sabe, a Avon tem que tomar mais cuidado com os clientes, sabe, tem que ter mais respeito com os clientes, porque você faz o pedido, aí não vem, aí depois até sai de linha, aí não vem mais aquilo que você queria tanto, então, né, a Avon não vai me escutar, mas a gente sabe que é assim, né, gente? Veio as latinhas, meus amores, as latinhas de bolacha, que todo mundo, muitas meninas já tem aí, mas eu não tinha as minhas, e eu tava louca por elas, né, que todo mundo já conhece, ela tem o cupcake aqui, ela tem esse desenho, eu quero pôr na minha cozinha, estou louquinha, já sabe, eu não vou nem mostrar muito, eu só sei que vem essa, e depois tem mais uma menorzinha, são três latinhas, tá, ó, são essa, eu vou mostrar, né, gente, porque às vezes tem gente que não tem, não, não pediu ainda, né, e não sabe, ó, e tem uma menorzinha ainda, ó, então tem a pequenininha, uma, aí vem assim, né, aí você põe aqui, põe aqui, e vem assim, mas eu vou guardar ela separada, na minha cozinha, já vou deixar até assim, olha que linda, e o conjunto das latinhas, que tava em promoção, foi R$ 21,99, nesse último catálogo, que eu comprei, tá, galera, tá bom? então vamos lá, vamos na pegada aí, bom, acho que de avão, meus amores, foi só isso, eu encomendei o sabonete também, elegância, foi elegância, veio errado, veio de algodão, eu queria o de castanha, aí ela levou de volta, pra trocar, tá, pra vir o outro, bom, vamos lá, bora lá, então vamos lá, já acabou, deixa eu ver o que que tem aqui, então vamos começar pela perfumaria intimidade, isso aqui, ó, sempre minhas sacolinhas ficam desse jeito, porque lá na hora da loja, eu fico provando as cores, e eu vou limpando depois, na sacolinha, ó, e aí vem essa sacolinha bonita desse jeito, né, só eu mesmo, eu comprei esse Beauty Blender, ela parece aquela Beauty Blender, uma coisa assim, ó, ela é assim, é, ela é, eu achei ela não é tão molinha, mas eu gostei da proposta, ó, ela, ela, ela é macia, eu vou testar, tá meninas, pra mostrar pra vocês, eu paguei R$10,50, lá na perfumaria intimidade, ó, ela é, eu fiz essa cor, eu amo essa cor roxa, eu adoro, então eu comprei lá na intimidade, essa, essa esponjinha pra passar, né, as coisas, comprei quatro, cinco películas, não sei, comprei essa que eu amei, olha que coisa linda, cheia de borboletinhas verdes, não vou demorar muito não, tá galera, R$3,90, olha, eu achei muito bonita, aí eu comprei essa daqui também, que eu paguei R$3,90, ó, achei muito bonita, é da marca Menina Flor, que é a marca, achei bem legal, comprei essa também, R$3,90, cheia de coraçãozinho, ó, eu achei muito bonita, acho que fazer assim que vocês veem melhor, né galera, assim veem melhor, e comprei essa aqui, que foi o que eu mais, que eu mais me apaixonei, foi essa daqui, olha que coisinha mais delicada, com várias cores, cores, tons pastéis, né, muito legal, R$3,90, e essa daqui, que eu também achei muito bonita, ela é rosa, com umas rosas, tá vendo, que eu paguei R$3,90 cada uma, tá, meus amores, então comprei essas daqui, e vamos bem rápido, e comprei uma pinça, que eu já usei ela, só para testar, ela é muito boa, é da marca Global, ó, marca Global, paguei R$8,38, ela é assim, ó, dourada, tá vendo meninas, deixa eu ver se não vai, se eu não vou demorar muito, para estar mostrando, mas não, olha, é uma pinça normal, né, dourada, e ela tem uma ponta bem legal, para tirar a sobrancelha, fica a dica, e comprei um pincel, pincel para sombra, desse aqui, que eu uso para esfumar, eu uso mais para fazer, esfumar, eu não vou, gente, está um vento, eu não vou tirar, porque todo mundo conhece, ó, esse aqui, aquele gordinho, né, que é para esfumar, e vamos fazendo assim, né meninas, e aí meus amores, nas lojas dos chinesinhos, tem batom, batom galera, vocês vão endoidar, a hora que eu mostrar, meninas, vão ficar todas, querendo ver, o swatch, olha aqui meus amores, que coisa, não, acho que eu estou mostrando errado, né meninas, porque ele tem que mostrar assim, deixa eu fazer tudo direito, porque senão, não vai dar certo, eu vou mostrar de ponta cabeça, porque é de ponta cabeça, que vocês vão ver as cores, agora deu para ver, ó, comprei essas cores, comprei esse aqui, e comprei esse aqui, que é bem escuro, mas eu vou fazer um swatch rápido, cada batom desse aqui, na loja dos chinesinhos, eu paguei 13,50, dá para vocês verem? 13,50, gente, ele é lindo, ele é da Ruby Rose, olha a embalagem, gente, que luxo, é da Ruby Rose, todo mundo conhece Ruby Rose, né, vou fazer um swatch, tudo meio rápido aqui, olha isso aqui meninas, ele não é muito brilhoso, ele fica sequinho na boca, eu comprei esse aqui, que é essa cor aqui, ó, meu Deus, vai ficar longo esse vídeo, mas vocês vão relevar, tá, é a cor 26, 26, aí eu comprei esse aqui, que é o, deixa eu ver aqui, meus amores, é o 09, deixa eu abrir, tem uns que eu nem usei ainda, tá gente, olha essa cor meninas, olha isso aqui, olha isso, coisa mais linda, esse é o 09, ele é assim, tá meninas, vou mostrar a embalagem, para vocês verem, ó, fica aquela, a cor fica aqui ó, é o 09, esse aqui é o 43, 43, eu gosto, ai gente, que coisa linda, olha, é um pink ó, ó, muito lindo, é o 43, tá galera, ele é esse aqui ó, vou mostrando assim, fica mais fácil, e esse aqui, é o número 10, esse é o número 10, esse aqui eu já usei, eu fui sair com meu marido, e eu passei ele, que eu achei muito lindo, ó, é esse aqui, é um bem nude, é um nude lindo, lindo demais, da conta, bem cor boca, ele é o número, ele é o número 10, olha lá ó, tá, e esse aqui, que ele é o número 21, número 21, o único que eu usei, foi esse cor de boca, tá meus amores, deixa eu fazer assim, olha esse que lindo, é essa cor escura aqui, é um ameixa ó, é um ameixa, olha as cores galera, coisa linda, por R$13,50 meninas, e esse aqui ó, escuro, tá, por R$13,50, aí meus amores, vamos rápido, meu Deus, tá me dando aflição, meninas, eu comprei esses daqui, que eu, que eu queria demais, que esse aqui, ele é, esse aqui ó, é o hipnose, aí eu não vou mostrar não, gente, eu vou fazer assim ó, que eu sei que tá todos aqui ó, todos os papelzinhos, e todos os batons, que eu comprei, estão todos aqui, tá, eu deixo aberto já, esse é o hipnose, eu tava louca, por causa desse batom, gente, o que que é isso, olha isso aqui, olha isso aqui meninas, que cor é essa, olha, é o hipnose, eu, eu tô apaixonada por essa cor, comprei esse, comprei esse aqui, que ele chama, é o dona, chama, é da marca riscote, tá meninas, desculpa, eu não falei, gente, tá trovejando, pra caramba, que eu vou passar, pra acabar até a luz, é o riscote, esse também riscote, chama dona, chama dona, ó meninas, que cor mais linda, é esse aqui ó, é o dona, da riscote, e esse aqui, que o nome dele é, vamos ver, vamos ver, vamos correr aqui, pra ver o nome, é o passione, gente, o passione, achei linda essa cor, olha que cor meninas, é esse, chama passione, que cor linda, eu tô em love com eles, e comprei esse da, da Vult, que ele é a cor 08, da Vult, ó, da Vult, depois eu mostro pra vocês, deixa eu só fazer um swatch rapidinho, é esse aqui ó, olha que cor linda, olha que cada, olha cada cor, gente, eu tô doida, 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 é o da Vult, ó, Vult, tá, bem, os, os batons já mostrei, comprei um corretivo da Coloss, vamos ver se é bom, eu coloquei, eu comprei na cor 02, tá meninas, paguei bem baratinho, não vou falar muito o preço, porque eu vou, senão eu vou ficar aqui até amanhã, ah, deixa eu mostrar aqui ó, comprei a caixinha, essa aqui é a caixinha que vai, as bijus que eu vou colocar no sorteio, dentro daquela sacola rosa, quem assistiu meus vídeos, já mostrei a sacola do sorteio, e essa daqui vai dentro da outra, com as bijuterias, claro que não podia faltar bijus, né galera, vai bijus pra vocês, tá, e comprei essa bolsa aqui, que eu achei, gente, eu tava louca, uma bolsa de franja, aí quando eu tava nas lojas comprando esses batons, eu avistei essa bolsa aqui na loja dos chinesinhos, e eu acabei comprando, olha que luxo meninas, eu achei linda, ela é estilo mochila, ela abre assim ó, ela é uma mochilinha, e aqui tem esses desenhos, ela é de camurça ó, ela é camurça, aqui ela tem um zíper, ela é muito linda, e deixa eu ver o preço dela, meus amores, foi 66 reais, eu não sei se vai focar aí, mas foi meia meia, tá, ó, olha que linda, eu comprei preta, porque preta orna com tudo, e não suja, né galera, ah meninas, desculpa meus amores, da Avon, ficou essa sapatilha aqui também, ó, essa sapatilha aqui, que eu quero, eu uso junto com, pra usar um, essas sapatilhas, né, pra não machucar o pé, então eu coloco essas leinhas aqui, da Avon, são fantásticas, e que aí, deixa eu ver quanto foi a sapatilha, porque a gente tem que mostrar, foi 7,99, tá galera, sapatilha, eu tenho a preta, agora eu comprei a cor da pele, tá, e vamos rápido, meus amores, vocês vão me bater, meu Deus, comprei dois óculos do Xing Ling, porque eu amo esses óculos, gente, eu tenho óculos de marca, mas eu não vou ficar pagando 400, 500 reais sempre no óculos, né gente, eu não vou mesmo, ó, comprei esse, deixa eu ver se dá pra colocar, só pra vocês verem, ó, comprei esse, gente, o que que é isso, não dá pra ver muito bem, mas ele é assim, ele é muito bonito, tem um detalhe aqui, ó, eu paguei 19,90 nesse aqui, eu achei lindo ele, são muito bonitos, claro, né gente, não são óculos, pra usar tão direto, mas pra de vez em quando, você colocar, fazer um agrado aí, pra você mesmo, olha esse, que coisa linda, eu ajustei da cor, olha aí, ele é assim, aquele é todo de oncinha, dá pra ver, ó, todo de oncinha, paguei 19,90, achei ele lindo, essa cor toda, essa pegada de, de várias cores, né, comprei esses dois óculos, e vamos lá galera, agora vem as bijuterias, comprei essa capinha pro meu celular, que eu não tava encontrando, ó, comprei essa, achei muito bonitinha, rosa, eu paguei 15 reais nela, tá, comprei essa capinha, nas lojas dos chinesinhos, tá, meus amores, na Mix Biju, eu comprei esse anel, vou colocar de folha, ó, ele é uma folha, eu achei muito bonito, deixa eu mostrar assim, que eu acho que fica até melhor, não fica, ó, ele é uma folha, tá, ó, eu paguei 6,50, vou mostrar bem rápido, tá, meus amores, comprei esse colar aqui, eita, veio até um brinquinho junto, que ele é 3 assim, ó, ele é 3 cores, dourado, prateado e preto, tá vendo, ó, eu paguei, 13 reais, 13 reais nesse colarzinho, olha que lindo, muito bonito, né meninas, 13 reais, comprei esses brinquinhos, que é o estilo, é, como é que é, gente, fala, esqueci, Chanel, né, acho que é, ó, ele é assim, rosinha, atrás tem a bolinha, ele é assim, eu paguei nele, 4,50, aí eu comprei essa cor, e comprei o verdinho, o verdinho rosa, tá, 4,50 cada um, eu comprei também, meus amores, esse aqui, ó, esse aqui que eu achei muito lindo, olha que coisa linda, eu achei muito lindo esse brinco, e esse brinco aqui foi, 6,50, tá, ó, 6,50, tô mostrando rápido, tá, galera, comprei esse aqui, ó, que ele vem tudo com essas, com essas borboletinhas aqui, ó, tá vendo, não sei se dá pra vocês verem, ó, aqui é uma borboleta, e tem umas pedrinhas, tudo, ele brilha, ó, ele é assim, e aqui mexe, ó, tá vendo, olha que lindo, eu paguei nele 11 reais, eu achei muito bonito, eu adoro brincão, eu gosto demais, aí eu comprei esse aqui também, que eu amei, ó, olha, ele é pérola, olha, ele é vinho, tá, gente, olha que lindo, esse aqui eu paguei 5,90, olha que lindo, muito bonito, né, menina, tem umas pérolas, muito lindo, aí eu comprei, gente, esse aqui, pelo preço dele, ele parece essas, 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 essas joias, assim, de, chapeado, olha que brinco mais lindo, aí vocês vão falar pra mim, olha, ele parece zircone, olha, que coisa linda, gente, eu paguei 7,50 nesse brinco, é um brinco que me chamou atenção, pela qualidade dele, por isso que eu trouxe, olha, não dá pra vocês verem, eu acho que dá, né, olha isso aqui, olha, ele é chiquérrimo, ele é aquele brinco chique, 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 aí, meus amores, vamos ver aqui, comprei esse também, que eu achei muito lindo, tem essas correntes assim, ó, olha que lindo, meninas, eu achei ele maravilhoso, e esse aqui, deixa eu levantar aqui, pra ver o preço dele, foi 14,50, esse foi 14,50, ó, ele é assim, essas correntes, ele é muito lindo, 14,50, comprei essa pulseira aqui, ó, que é essa cor que vocês estão vendo mesmo, não é vermelho, ele é um coral laranja, muito bonito, que tem essas peninhas aqui, eu paguei, deixa eu ver aqui o preço, 6,90, gente, tá trovejando pra caramba, comprei esse anel de corujinha aqui, que eu achei fantástico, olha que lindo, meninas, ele é muito, muito, muito lindo, olha, lindo demais, ó, é uma corujinha, 6,50, tá, meus amores, que aqui acabou, e comprei essa pulseira aqui, que eu achei, ela é linda, ela é assim, deixa eu só mostrar pra vocês, você enfia no dedo assim, ó, e aí você vem, e ela fica assim, olha que linda, meninas, estiru, uuuuh, sabe, aquelas que dançam, arábia, olha lá, meninas, e essa daqui eu não me lembro, deixa eu ver, ah, tá, agora eu já sei, foi 9,90, 9,90, ela veio aqui, desculpa, tá, ela é linda, muito bonita, e eu adoro essas coisas assim, e vão pegar que tem mais, e aí vocês vão me matar, aí eu comprei na, 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 na Cheirinho Perfumaria, Cheirinho Perfumaria, comprei esse removedor, que eu passo nos pés, ele é hipoalergênico, ele não tem acetona, eu pago 5,60, esse aqui eu uso, é da Farmax, eu uso nos pés, tá, galera, eu não passo na mão, na mão, eu não sei, ainda não, não passei, estão escutando meninas, é, trovão, comprei esse aqui, gente, cadê meu óculos, que agora sem óculos, eu acho que não vai, né, comprei esse aqui da Colorama, que chama Chique Pele, olha que lindo meninas, Chique Pele, é chique mesmo, comprei esse aqui da Anitta, que chama Safira, vocês estão vendo o reflexo prateado, que ele tem, ele tem uns reflexos, meninas, é prateado, ele é um azul com prata, tá, e eu paguei 4 e pouco, esse aqui, acho que foi 3 e pouco, se não me engano, esse aqui é o da Anitta, chama Safira, olha que azul lindo meninas, lindo, 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 deixa eu mostrar aqui, tem mais dois, mostrar bem rapidinho, esse é da Colorama, é o Romã, lindo hein meninas, ó, Romã da Colorama, tá, olhando aqui, porque eu tô achando que tinha parado de filmar, e esse é o Safira, olha, é um cinza lindíssimo, chiquérrimo também, esse cinza aqui, ele é muito chique, gente, chique mesmo, foi 2,75, ó, é 2,75, da Anitta um pouquinho mais caro, Colorama 3 e pouco, é por aí, tá, é só pra ir bem rápido, que agora é a última sacolinha, tá, eu comprei nas lojinhas também dos chinesinhos, eu comprei essa paleta, da Belly Angel, ó, ela é linda, eu achei, ui, deixa eu tentar abrir, ó, ela é assim, tá, meus amores, olha cada cor bonita, achei lindas as cores, cores assim, que você vai usar muito, elas são foscas, tá, eu tô até misturando tudo, não tem nada a ver, mas dá pra vocês verem, né, ela é assim, eu paguei nela, 15 reais, 15 reais nela, de novo, é da Belly Angel, ó, muito linda, lindíssima, e comprei, pra finalizar, acho que não ficou nada pra trás, comprei três arquinhos de bolinha, que eu achei muito lindos, ó, comprei o vermelhinho, que eu paguei em cada um, 2,50, o vermelhinho, comprei essa cor aqui, que é uma cor muito bonita, é um prata envelhecido, e o preto, 2,50, não, 2,50, 2,50, e esse aqui eu paguei 3,50, não sei porquê, deve ser a diferença das cores, só pode ser, né, galera, não sei, meus amores, e, ó, quem merece, né, gente, só eu mesmo, eu não sei, aqui, e o esmalte da vez, foi esse aqui, que ele é o, deixa eu só ver a cor, tá, é o tomate, é o que eu tô com ele, tá, meus amores, é esse aqui, ó, ó, é o tomate, daquela linha, que eu sou apaixonada por ela, é da linha Extra Lash, tá, ó, e acabou, meus amores, eu acho que sim, que não ficou nada pra trás, tomara, meus queridas e minhas queridas, meus queridos e minhas queridas, espero que vocês tenham gostado, agora, com certeza, depois desse vídeo, vocês vão marcar, é o do sorteio, que eu vou tá explicando, como vai ser o sorteio, tá, galera, eu vou tá explicando o sorteio, o próximo vídeo, e já mostrando a sacolinha toda recheada pra vocês, ok, então, fiquem na expectativa, muito obrigada pelo carinho, pela atenção, meus amores, fiquem com Deus, viu, e que vocês tenham o final de semana, que hoje é sexta-feira, tá, hoje, não sei quando vou postar o vídeo, quando vai ser, mas hoje é sexta, que vocês tenham o final de semana, com muitas bênçãos, tchau, galerinha linda, Obrigada.